Investir pesado no futebol, Rueda se empolga e faz promessa quente para a torcida do Santos. Primeiro peço que se inscreva no canal e deixe seu like. Em busca do G4 do Brasileirão, o Santos tem clássico marcado contra o Palmeiras para o próximo domingo, 29 de maio de 2022, às 16h, no estádio da Vila Belmiro. Na próxima fase da Copa Sul-Americana, o Santos teve seu adversário definido para as oitavas de final nesta sexta-feira, 27. A equipe comandada por Fabián Bustos enfrentará o Deportivo Táxira, nas semanas de 29 de junho e 6 de julho. Em contraponto, no Campeonato Brasileiro, o Alvinegro Praiano está na sexta posição com 11 pontos e com três vitórias em sete jogos. Durante entrevista ao programa Bandesportes desta sexta-feira, 27 de maio de 2022, o presidente do Santos, Andrés Rueda, falou sobre a situação financeira do clube e como a sua gestão está organizando as finanças da equipe. Vocês devem ter acompanhado a situação quando a gente iniciou a gestão. A situação do clube realmente píra de preocupante, com uma dívida altíssima e não controlada beirando ao caos. A gente pegou o clube com transfer ban e com contas bloqueadas. Rueda ainda deu uma notícia animadora aos Santistas, onde destacou que na próxima temporada irá investir de maneira mais efetiva nas contratações. Mas 2022 vai ser sofrido. Mas em 2023 o Santos muda sua chavinha. Em 2023 vamos estar em uma situação mais confortável e com certeza, a gente volta a investir pesado no futebol para dar alegria a essa torcida e sair desse período cinzento que o clube atravessou nos últimos anos se voltar a ser o Santos que sempre foi com um elenco CPC Alite. Apesar de destacar que a equipe tem uma situação delicada, o gestor ressaltou que o Santos colocou seus salários em dia. 2022 está sendo um ano sofrido, porque a gente tem que honrar contas e todos esses acordos que foram feitos. E uma coisa que foi muito importante foi o nosso comprometimento. Hoje o Santos está rigorosamente em dia com seus salários e com o seu direito de imagem, isso para nós é motivo de orgulho. Com tanto problema financeiro, o Santos poder falar isso, não sei se a maioria dos clubes podem estar nessa situação.